Campi Flegrei, o super vulcão que assombra Nápoles. Estamos de volta para falar sobre Campi Flegrei, um super vulcão em potencial na Itália. E as coisas estão fervendo por lá. O Stromboli está em erupção, o Etna está em erupção, e muitos de vocês se perguntam, isso terá algum impacto na atividade de Campi Flegrei? Que ameaça Nápoles? Uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes? Parece que não. Houve outro enxame de terremotos, com o maior deles atingindo magnitude 2. Parece que não há conexão direta com o Stromboli, ou Etna. Apesar de os dois vulcões estarem ativos, a câmara magmática rasa, confirmada recentemente sob a Sulfatara, a apenas 4 a 5 quilômetros de profundidade, não está conectada a eles. No entanto, a atividade sísmica em Campi Flegrei aumentou, e está acima do normal. O Vesúvio é um vulcão clássico, com uma cratera bem definida e uma montanha alta. Mas Campi Flegrei não se parece em nada com isso. Se você não soubesse, nem imaginaria que é um vulcão. Afinal, o perigo está muitas vezes no que não vemos, e não no que é óbvio. Campi Flegrei pode estar se preparando para uma erupção invisível, apesar de estar em plena vista. A última erupção de Campi Flegrei foi em 1538. Ela não começou na terra firme, mas sim no mar, e então migrou para a terra, formando o Monte Nuovo, uma nova montanha. Sabemos que, se um vulcão está prestes a entrar em erupção, Campi Flegrei provavelmente mostrará uma elevação repentina e rápida do solo, de vários metros em um curto período de tempo. Algo semelhante aconteceu na década de 1980, com uma elevação do solo de vários metros, acompanhada de um enxame sísmico. Mas a erupção não aconteceu. Presume-se que a intrusão magmática subiu, mas não chegou à superfície. Desde então, a crosta se tornou mais frágil, com apenas um terço da sua estabilidade original. Isso aumenta a probabilidade de o magma atingir a superfície. Esses eventos se conectam ao enxame de terremotos que eu mencionei em 3 de julho, com um tremor de magnitude 3.2 nos Campos Flegreos. Se você olhar para a lista, é quase constante. Temos terremotos acima de magnitude 1, 2 e até 3. Antes do tremor de magnitude 3.2, tivemos outro de 3.7. E depois o grande tremor de magnitude 4.4. Recentemente, foi descoberta uma nova falha, provavelmente formada por outro grande terremoto no ano passado, de magnitude 4.2. Os cientistas acreditam que a localização dessa falha é a razão pela qual eles alertam sobre a possibilidade de um terremoto de magnitude 5 ou até maior na região, a atividade sísmica é contínua. Enquanto isso, na Sicília, temos o Etna e o Stromboli ativos. Confira meu último vídeo sobre o Stromboli, porque ele está mostrando uma atividade fora do comum. É normal que o Stromboli tenha essa atividade, mas ultimamente está mais intenso do que o usual, o que preocupa os cientistas com a possibilidade de algo maior acontecer. Não é uma boa notícia. O Vesúvio está nos enviando sinais de alerta e Campi Flegrei é o que mais nos preocupa no momento. Sem dúvida, tempos turbulentos no sul da Itália. O enxame de terremotos recente, que mencionei, incluiu mais de 30 terremotos. Eu mostrei apenas aqueles, com magnitude acima de 1. O epicentro foi ao longo da costa, a sudeste da Sulfatara. Também vimos mais terremotos no Golfo de Pozuoli, nas águas ao largo da costa de Bacoli. Esses tremores também alcançaram magnitudes acima de 2. Já há vários anos, desde 2005, Campi Flegrei está em um estado de agitação, com o aumento da bradesismia. Os sinais mais observados disso são, é claro, a bradesismia, a descoberta de uma câmara magmática a uma profundidade rasa de apenas 4 a 5 quilômetros. Ao contrário do que se pensava anteriormente, e a maior fragilidade da camada de rocha que cobre a câmara magmática, Ao longo dos anos, os cientistas instalaram cada vez mais sistemas de monitoramento e estações de monitoramento em Campi Flegrei, na área da caldeira e no mar. A Sulfatara, uma cratera com fontes de vapor, está mais ativa do que nunca, e os cientistas dizem que está se aproximando da erupção. Os terremotos estão se tornando mais frequentes, o solo continua subindo a uma taxa acelerada, e o mar está baixando devido a isso. Coisas interessantes estão acontecendo. Todos esses gráficos são dos boletins mensais do INGV, Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, que fica na área metropolitana de Nápoles. Eles monitoram todos os vulcões e publicam boletins semanais e mensais com informações sobre o que está acontecendo. Esses gráficos vão até abril deste ano. Lembre-se que, desde então, a situação piorou muito. Em maio de 2023, houve um enxame de terremotos, com um tremor de magnitude 4.4, seguido por vários outros enxames mais fortes, com tremores de magnitude 3.7 e 3.2. A situação já parece ruim, mas adicione mais dois meses e meio de intensa atividade a isso. E a situação se torna ainda mais grave. Apesar de não termos os dados dos tremores mais recentes, os gráficos mostram o rápido aumento no número de tremores e também no nível de energia desde 2023. A profundidade desses terremotos permaneceu praticamente a mesma, inicialmente a uma profundidade de cerca de 2 quilômetros. Mas, mais recentemente, eles também ocorreram a uma profundidade de 4 quilômetros. E sabemos o que está a 4 quilômetros. A Câmara Magmática Rasa, confirmada em um estudo de onde o magma está tentando atingir a superfície. Essa informação não foi divulgada imediatamente e as autoridades mantiveram a situação em segredo, mas de alguma forma vazou. E os prefeitos de Bacoli e Pozzuoli, que nem sequer foram informados sobre a profundidade da Câmara Magmática, ficaram furiosos. Eles disseram, Vocês têm que nos contar isso. Sabemos que, como já vimos em meus vídeos anteriores, as autoridades estão preocupadas com a queda no preço dos imóveis e a redução do turismo se a informação for divulgada ou se o nível de alerta for aumentado. O nível de alerta para Camp Flegrei ainda está em amarelo, não em laranja. O ministro da Defesa Civil, Nelo Musumessi, critica repetidamente a situação. Ele diz que é criminoso que tantas pessoas estejam vivendo no sopé desse vulcão. Ele também diz que os políticos dormiram por décadas, permitindo a construção na área, com muita construção ilegal que foi posteriormente legalizada. E as pessoas simplesmente continuaram vivendo lá. É um grande problema. Sob a área da Sulfatara, há um sistema hidrotermal que se estende por dois a três quilômetros abaixo da superfície. Ele gera calor adicional, e é por isso que existem muitas fumarolas quentes e piscinas de lama borbulhante que liberam gases sulfúricos na área. Os moradores também relatam que, nas últimas semanas e meses, o cheiro de enxofre está mais intenso. E eles notaram que os cientistas do INGV estão fazendo testes na área com mais frequência, quase diariamente. Isso não acontecia há alguns meses. Eles também sabem que algo está acontecendo. Temos a sensação de que as autoridades estão tentando manter a situação sob controle. Eles não querem divulgar muita informação. Eles sempre falam sobre a necessidade de planos de evacuação em caso de eventos bradisísmicos e sísmicos, mas não falam sobre uma possível erupção vulcânica. Eles apenas arranham a superfície. Eles dizem que os terremotos são o problema, mas por que estamos tendo esses terremotos? Porque há um vulcão querendo explodir. Esses terremotos não surgem do nada. Eles são resultado da atividade vulcânica, não de zonas de subducção ou falhas geológicas. A atividade vulcânica que estamos lidando aqui, a bradisismia, pode haver uma explicação para o cuidado dos cientistas. Mas, como já dissemos, alguns deles têm se pronunciado nos últimos meses. Roberto Scandoni, que trabalha há décadas no INGV, no Observatório do Vesúvio, publicou vários artigos sobre Campi-Flegrei. Em março, ele disse Se eu tivesse os recursos, evacuaria. Outros cientistas também disseram que estamos nos aproximando de uma possível erupção e que precisamos nos preparar para o pior cenário. Os planos de evacuação atuais não funcionam. Precisamos de melhores planos ou centenas de milhares de pessoas vão morrer. Os cientistas estão falando, mas muitos deles são cautelosos, talvez pelo que aconteceu no passado com vulcanólogos e sismólogos na Itália. Acredito que, desde então, os cientistas são mais cuidadosos com o que dizem sobre suas previsões ou sobre o que pensam que está acontecendo. Em 2011 e 2012, houve um caso judicial emblemático na Itália, em que seis cientistas e funcionários do governo foram condenados por homicídio culposo por não terem previsto um terremoto mortal que atingiu a cidade de Láquila em 2009. O terremoto, de magnitude 6.3, matou 309 pessoas, deixou dezenas de milhares de pessoas desabrigadas e causou destruição generalizada. Qual é o contexto dessa história? Em abril de 2009, a cidade de Láquila, uma cidade medieval na Itália Central, não no sul, foi atingida por um forte terremoto. Nos meses que antecederam o terremoto, a região havia experimentado vários tremores menores, o que causou preocupação na população local. Os réus eram membros da Comissão Nacional para o Prognóstico e Prevenção de Riscos Maiores. Eles se reuniram em Láquila em 31 de março de 2009 para avaliar o risco de um grande terremoto. Quais foram as acusações? O Ministério Público argumentou que os cientistas e os funcionários haviam fornecido informações incompletas, imprecisas e contraditórias. Por que estou contando isso? Porque o problema é que os cientistas não alertaram o suficiente. Em 2012, eles foram acusados de fornecer informações incompletas, imprecisas e contraditórias. Se você transportar essa situação para Camp Flegrei, seria um caso semelhante, certo? Eles poderiam dizer, vocês provocaram uma evacuação de emergência, mas suas informações estavam incompletas, imprecisas e contraditórias. E sempre será assim quando se trata de terremotos e vulcões, porque a ciência não está tão avançada. Não podemos fazer previsões precisas, nem sequer próximas. Podemos apenas fazer suposições e pensar que algo vai acontecer, mas como cientistas também dizemos, sabemos que não sabemos. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o núcleo interno da Terra. É por isso que o que aconteceu com essas pessoas parece um pouco injusto. Quais foram os resultados do processo? Em 22 de outubro de 2012, o tribunal considerou os réus culpados e condenou cada um deles a seis anos de prisão. A sentença chocou a comunidade científica mundial, gerando preocupações sobre a criminalização do julgamento científico e o efeito inibidor que isso poderia ter sobre os conselhos científicos e a avaliação de riscos. Organizações científicas argumentaram que o julgamento confundiu a imprevisibilidade dos desastres naturais com negligência criminosa, potencialmente minando o papel da expertise científica na segurança pública. O terremoto de Láquila destacou os desafios de comunicar a incerteza científica e os riscos envolvidos na previsão de desastres naturais. O caso evidenciou a necessidade de uma comunicação clara entre cientistas e o público e a importância de administrar as expectativas em relação aos limites do conhecimento científico, embora a absolvição da maioria dos réus tenha sido um alívio para a comunidade científica, o caso continua na mente de muitos cientistas que estão cientes dos riscos envolvidos na previsão e comunicação de riscos de desastres. É difícil, certo? Você pode ter alguns cientistas apocalípticos que dizem estamos todos condenados, o vulcão vai explodir e então o que todo mundo deveria fazer? Existem outros que minimizam a situação, talvez por incompetência ou talvez porque realmente acreditam que não há motivo para alarme. Como já disse, a ciência pode ser imprecisa. Se você perguntar a dez cientistas diferentes, provavelmente terá de cinco a oito opiniões diferentes. Olhe para o que está acontecendo na Islândia agora. Temos um cara da Universidade da Islândia que diz Acho que todas as erupções vão acabar no verão. Há sinais de que a atividade vai diminuir. O Escritório Meteorológico da Islândia, que publica oficialmente todos os dados e alertas, como o INGV, diz Não, o vulcão está se preparando para a próxima erupção. Vamos ver outra. E então, temos os moradores da cidade de Grindavik, que foram evacuados. Quando eles ouviram o que o cara da Universidade da Islândia disse, pensaram Ótimo! Talvez possamos voltar para a nossa cidade e recomeçar. Talvez a cidade tenha uma chance. Mas o Escritório Meteorológico disse Não, não, não! A atividade vai continuar e sua cidade continuará sob ameaça de terremotos, fluxos de lava, erupções, buracos que se abrem, rachaduras que se formam e tudo mais. Como você pode ver, temos especialistas experientes com muito conhecimento, mas como já disse, a ciência da previsão de terremotos e erupções vulcânicas não é muito boa, para dizer o mínimo. Campy Flegrey não entra em erupção com frequência, então não podemos usar dados históricos para dizer que toda vez que ele entrou em erupção, houve tanto tempo de aviso. E aconteceu isso e aquilo. É diferente das erupções na Islândia, que começaram em 10 de novembro e ocorreram quase todos os meses. Eles sabiam. Se medirmos a elevação do solo, ela tem que ser assim e assado. Então podemos pensar que a próxima erupção vai acontecer em uma semana. Mas mesmo assim, eles estavam errados em algumas semanas. Esse é o problema crítico que eles estão enfrentando em Campy Flegrey. Vou mantê-los atualizados sobre isso, porque há muito mais coisas interessantes para contar. Não queria colocar tudo em um único vídeo. Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados. e fiquem ligados.